Friends, nunca mais você vai errar. Vamos lá. Quem é a moda? Moda é o valor que mais aparece. Sandro 1 aparece duas vezes. Ele é a moda, 1. Quem é a mediana? Ah, já sei. Mediana, se eu tenho cinco termos, é o termo central. É o 8. Você erra. Tem que colocar antes, em ordem crescente. Após colocar os valores em ordem crescente, aí sim você afirma quem é a mediana. É o termo central. É o terceiro termo. Mediana 2. Curio aí a média. Média soma todos os valores e divide pela quantidade de valores. Quando eu somo, deu 10 aqui, aqui deu 15, ficou 15 dividido por 5 valores. E aí dá 3. Essa é a média. Aprendeu.